A superlotação é um dos problemas mais graves enfrentados pelo nosso sistema penitenciário, mas a falta de vagas não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar. Esse é o entendimento do STJ. Prisão domiciliar não deve ser a primeira opção do juiz diante da falta de vagas em presídios adequados para o cumprimento da pena. A tese foi firmada pelos dez ministros da terceira sessão do STJ durante o julgamento do tema em recurso repetitivo. Na discussão, os ministros buscavam saber os critérios a serem seguidos para aplicar a medida ou se ela seria determinada de forma automática, levando em conta, inclusive, a eficácia da prisão domiciliar no caso de quem acabou de ingressar no sistema penitenciário, ou seja, que iniciou o cumprimento da pena. Para o ministro relator do caso no STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, é impossível a concessão da prisão domiciliar automática como primeira opção sem que sejam observados os parâmetros já definidos pelo Supremo Tribunal Federal. A tese estabelecida em repetitivo vai servir como orientação para outros processos semelhantes que tramitam em instâncias ordinárias e juizados especiais.